No primeiro dia da semana, Maria Magdalena foi de manhãzinha, ainda em escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo predileto de Jesus e disse-lhes, Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o soldário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar os mortos. Na verdade, ainda não tinham entendido a escritura, candidates mais tradução. Mais, Jesus até criação. Amém. Amém. Abertura